Estradas do Nordeste Mineiro, agora uma boa notícia, né? O DR, quando é boa notícia a gente fala também, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, já iniciou as obras de recuperação funcional de mais de três segmentos de rodovias na região. Entre elas aí, ó, a MGC 418. O diretor do DR, Rodrigo Tavares, ele vai falar sobre esse assunto. O Fantônia há pouco estava falando aqui, né, que já está produzindo material. Vamos ver o que ele falou aí sobre essas obras. Dessa vez serão as rodovias MGC 418, a nossa Estrada do Boi, a rodovia que liga o município de Ataleia à MGC 418 e a estrada que liga Nanuque até a divisa com o Espírito Santo, a estrada de Nanuque até Montanha. Mais de 100 milhões de reais serão investidos em mais uma etapa do maior programa de obra de infraestrutura da última década, o Provias. Essas rodovias que têm uma importância fundamental aí para a região, para o escoamento da produção de leite, de carne, de eucalipto, servem como o principal acesso dos mineiros às praias do sul da Bahia, serão totalmente recuperadas. No prazo de 12 meses, teremos essas estradas prontas, com mais segurança para todos os mineiros.